MÚSICA 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 É lindo, deixe que é flero-lero Se você quiser, eu quero estar na sua mão Eu tô ligada que você pare o nome Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Porque eu não entendo a minha Vamos em cima, bem longe A noite é nossa, vamos se emborrar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Tem que viver o que é melhor nessa balada Você vai ser bem nessa balada Essa é a balada do Calypso Para todas as baladas De vinho de noite, seja a balada que você quiser Olha aí, ó Ô Joama, cada música tem uma coreografia diferente ou não? Vocês podem ficar aqui que eu vou explorar vocês também Cada música tem uma coreografia diferente É mesmo? Essa aí é mais lento Inclusive a gente misturou esse ritmo Com um ritmo lá do nosso pará que também tá bombando Que é o tecno E no show você canta e dança durante quase duas horas? É, e troca de roupa cinco vezes E troca de roupa das crianças também depois ainda Super mãe e super cantora e super bailarina Agora ó Tchau Tchau